E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como tá ganhando skins de CSGO totalmente de graça, beleza rapaziada? Recentemente eu venho ganhando muitas e muitas skins de CSGO, tá? De graça, tá rapaziada? Eu não precisei depositar quase nada, particularmente, e eu vou ensinar vocês hoje nesse vídeo aqui a como ganhar algumas skins E pra começar esse vídeo é muito importante, mano, que você deixe o like e isso vai ajudar você e a mais novas pessoas a conseguir skins de graça E também conseguindo skins de graça tem como a gente patrocinar mais vídeos assim, pra gente trazer mais vídeos assim pra vocês De como ganhar skins e etc, papapá, papapá, então deixa o likezão aí e se inscreve no canal, beleza? Rapaziada, eu tô fazendo uma promoção aqui no canal que eu tô doando esses adesivos todos aqui, ó Tylon holográfico, muito top pra quem me seguir no Instagram, então se você não segue, já segue, tá? Que é muito importante Eu já pedi pra bater 300 likes no vídeo recentemente aí, nós tá com 298 pra fazer o sorteio dessa M4 Demon Laval Então eu vou deixá-la por aqui, eu ia fazer o sorteio dela pra vocês, mas infelizmente maiou demais, né? Eu vou fazer o sorteio pra vocês então dessa famas aqui, ó, Rede Neural, Neural, Neural Como é que faz pra participar dele? Comenta um número de 1 a 150 Quando bater 150 likes eu vou tá fazendo o sorteio dessa skin aqui pra vocês que eu acabei de pegar recentemente aí nos sites aí de skins que a gente tá postando, beleza? Então é só deixar o likezão, só se inscrever no canal Vamos, mano, todo mundo que você tá vendo esse vídeo, se inscreve, pai, no canal, não fica dando mole não Vai aqui abaixo agora, já se inscreve, já deixa o likezão pra fortalecer o canal do DNX pra gente tá trazendo mais conteúdos assim pra vocês, tá, mano? Que é bem difícil fazer sorteio, buscar sites novos, etc, essas coisas aqui, então é muito difícil, tá, rapaziada? Então deixa o likezão, se inscreve no canal que é muito importante e vamos lá Rapaziada, estou aqui na minha área de trabalho, né, com alguns sites que eu utilizo pra ganhar skins, vou mostrar pra vocês passo a passo, um por um Toda vez que eu mostro algum site, galera, que nem a mesma coisa, a rapaziada fala Ah, DNC mostra muito CSGO Polygon Por quê? Porque o CSGO Polygon, toda vez que eu mostro ele, eu tenho alguma coisa pra mostrar pra vocês, entendeu, galera? Você é mostrando ganhando skins, etc, então por isso que eu gosto de mostrar CSGO Cases também, vou mostrar pra vocês um site novo também que chegou, então acompanha até o final que é muito importante, tá? Galera, CSGO Polygon é um dos melhores sites pra você tá ganhando skins Não é brincando mesmo, tá, rapaziada? Não é zoando É muito bom mesmo esse site aqui Recomendo, mano, 100% de você tá ganhando uma skin é aqui, tá, galera? Então, véi, se você quer ganhar uma skin, vem aqui no CSGO Polygon Você vem aqui em Raider Code, tá? Utiliza o promo code aí bem básico Tudo maiúsculo DNX CSGO, ativa o promo code e manda uma print pra mim lá no Instagram Porque se depender, se eu conseguir ajudar, eu tô com muitos adesivos no inventário Eu vou tentar mandar pra vocês também, caso qualquer coisa, tá, galera? Eu tô doando os adesivos lá pra quem me seguir no Instagram Se quem não sabe, segue lá É simples, DNX CSGO, pai, segue lá que não tem erro não, demorou? Se você não receber, é porque tem muita gente na sua frente Uma coisa do tipo assim, às vezes não dá pra ficar administrando só isso, pá, entendeu? Então, acontece muitas vezes você ganhar mais fácil É quando eu estiver fazendo live Porque quando eu tô fazendo live, eu tô olhando esse tipo de coisa, entendeu? Eu tô doando skins, tô fazendo isso, tá ligado? Então, tem muita chance Bom, rapaziada, aqui é bem simples, mano Você vai ganhar um dólar, quase sete reais aí Só pra eu ter entrado no site utilizando o cupom DNX Dependendo claramente da sua conta Se a sua conta for meio bichada, você não vai ganhar isso tudo Mas, mano, você vai ganhar um dólar, tá ligado? Você vem aqui em 50Draw Você pode ter 50Draw de criptomoedas Você pode fazer 50Draw em skins de CSGO Não precisa nem falar aí pra você ver, rapaziada Uma baionetazinha Tem várias skins aqui, AWP Mano, é simples, tá, rapaziada? É só você chegar no site e apostar Se você quiser depositar também Só lembrem de utilizar o cupom DNX CSGO Pra estar dando aquela moral pra vocês e pra mim, tá? Bom, galera, eu vou pro próximo site Que é o CSGO Cases O CSGO Cases é muito antigo aqui no canal Por que que é antigo? Porque é um site que dá muitas skins pro DNX também, tá? Eu tô com quase 6 dólares aqui 5.61 Eu poderia abrir algumas caixas Mas eu tô meio que juntando esse meu saldo Olha, tem skins aqui pra vender Se der o valor que eu tô querendo 6.88 Beleza, deu 6.88 Dá pra gente abrir uma covert Eu vou abrir uma covert com vocês Porque é aqui nessa caixa que dá mais skins Pra você ganhar skins aqui nesse site Você tem que vir aqui em Reference Code Ou Promocode, tá, rapaziada? Você coloca o com a mesma coisa DNX CSGO A maioria de todos os sites é o DNX CSGO, tá, galera? Não se esquece aí Já bota no cardeninho Se você tiver algum site aí 6.79, rapaziada Vamos ver se a gente vai conseguir um profit aqui Se a gente vai conseguir sair bichado Já pensou a gente ganha um bagulho desse aqui Topzera, velho? Eu deixei até o sem som Porque eu não gosto, não Mas para, 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 para Mano, eu acho que deu bom, velho Deserted Strike, velho Se parasse na side Eu quisia pagar mais Mas boa, tá bom 5 dólares Mas pagamos 6 Tá bom, rapaziada Tá bom, não vou reclamar Ganhamos uma skin top E essa skin vai ser sorteada aqui no canal Se você quiser ganhar ela Acompanha os vídeos aí Claro que eu vou tentar solicitar ela aqui Se não tiver A gente troca por outra Mas assim A skin que eu pegar aqui Vai ser sorteada para vocês Para todo mundo que estiver Se inscrevendo no canal E deixando o likezão Beleza, rapaziada? Então, é isso aí Já peguei uma skin aqui? Eu vou só Eu acho que Steam, deixa eu ver Eu vou abrir Steam aqui Porque aí já chega a trade aqui Já a gente aceita Não tem Vamos ver uma skin aqui da hora Para a gente pegar já De uma vez já De da hora Para a gente fazer o sorteio Tá, mano Nós temos aqui Umps MP5 Tem essa galeada Star Trek Que tem o M4 Nossa, Neonóia Vai de Neonóia, pai Vai de Neonóia Porque eu gosto de Neonóia Battle Square ainda Eu gosto mais de uma Battle Square Do que uma outra, véi Sério mesmo A Battle Square é muito bonitinha Tá ligado, rapaziada? Eu curto bastante essa skin Então vai ser ela mesmo Tem que esperar um pouquinho Para fazer a troca lá da skin Mas ganhamos Essa aqui Se pá Vai ser sorteada para vocês, galera Se vocês deixarem muito likezão aí Nesse vídeo Eu vou sortear ela para vocês O CSGO Empire Eu não vou ficar falando muito dele não Porque ele é um site Que dá muita skin Tá ligado? Mas a rapaziada Eu tenho um pouco de medo dele Esse site dá muita skin, rapaziada E fora que dá caixa também Se você Quando você é novo aqui no site Tem um negócio que chama FreeCase Tá ligado? Você vem aqui E clica aqui, ó Vai ter aqui em cima Para mim no tempo que eu já utilizei Aí você clica em FreeCase Tá ligado? E utiliza o cupom DNXSGO Tudo maiúsculo A mesma coisa Tá ligado, rapaziada? Tudo maiúsculo aqui Não é para usar aqui Mas é para você usar Onde que eu estou falando para vocês, né? Que vai ter um FreeCase Que você vai ganhar 50 centavos E uma caixa totalmente de graça Então já pega essa visão aí Vem aqui no FreeCase, rapaziada Chegamos no site novo aí, galera O site novozinho aí Para a gente estar ganhando skins de CSGO Deixa eu já Ah, não Eu achei que eu tinha pedido a skin lá Mandou um pedido Então deixa aí Ó, galera FreeCase é o seguinte, mano Esse site é um site novo, tá, velho? É um site novo, tá? E o que que ele é focado? Ele é focado tipo no Ideal Empire Tá ligado? Não sei se é Ideal Empire que fala Primeiro que você vai fazer Você vai vir em Raver E utilizar o cupom DNXSGO Tá ligado? Já vai ganhar quantos? Mil moedas, se eu não me engano Também, acho que é um dólar Um dólar e pouquinho Você vai utilizar o cupom lá do DNXS Lá dentro desse site aqui Você pode cumprir algumas tarefas, tá, galera? Você pode ganhar tipo assim, ó De 100 a 10 mil De mil, tá ligado? Ou de sete Aqui, você pode ganhar até 7.456, entendeu? Aqui mil Você só clica na tarefa, tá ligado? E você clica em Submit, entendeu? Para fazer a sua tarefa lá Você vai baixar jogo Pode jogar jogo, entendeu? E por aí vai Tem mais aqui também, galera Esse aqui, ó Eu vou até traduzir aqui pra gente, velho Deixa eu ver aqui Cada mural de oferta Contém centenas de tarefas A serem concluídas Escolha uma delas Para começar a ganhar moeda Tá vendo? Aí você vai clicando aqui, ó Nesses murals aqui, ó 50% mais de bônus Vamos clicar num aqui Só pra ver Net Studios Vamos ver aqui, ó Ó, galera Aqui, nossa Tem muita coisa, velho Tem muita coisa Só de jogar aqui Você já ganha 6 Nossa, esse trem aqui é bom, rapaz Nossa Aqui dá pra ganhar 10 mil moedas Esse trem aqui é bom, rapaziada Dá moral mesmo, velho Ó, só de seguir aqui Nossa, mano Não dá pra ganhar uma nota aqui, velho Sério mesmo, velho Eu não tinha visto isso aqui, não Mas ainda mais que tá dando 50%, velho Nossa, tá bom Tá bom Aí você vem aqui e utiliza o cupom NX Já vai ganhar um bônus E vai ficar ganhando bônus automaticamente Pra vocês também, tá? De utilizar o cupom NXSGO lá Utiliza o cupom NXSGO lá Você pode vir aqui em... Não sei se é em Cash Vault, velho É Cash Vault Você pode vir aqui, ó Retirar o dinheiro em PayPal Bitcoin Ethereum Litecoin Dogecoin Que eu nunca vi essa moeda Você pode retirar em cartões de presente Tipo Amazon Visa Google Play Apple Netflix Spotify Zelado Steam Você pode tirar cartão de Steam, né Que você pode escolher Tá em cima do meu bicamma Mas pode tirar, tá ligado, rapaziada Dá uma visão aí Tá ligado? Você tira aí E também O que a gente quer Retirar em skins de CSGO, né, mano Tem várias skins de CSGO aí Você coloca aqui O seu trade link comercial Mas aí, rapaziada Você pode tá vindo aí, ó Tá ligado? Retirando as minhas skins Tem muito skin o site, tá ligado? Skins baratinho Aqui, ó Nossa, mano Sai daí Skins de 3 mil aqui, ó Rapidinho você pega Skins de graça, tá ligado? Skins de graça E, cara Ó, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Última recomendação É Free Litecoin, rapaz Free Litecoin Eu já tô com 0.55 mil Litecoin aqui, galera Deixa eu explicar pros senhores O que que tá acontecendo Esse site aqui É o seguinte Você vai entrar no link Que tá na descrição aí pra vocês, tá ligado? Ou nos comentários fixados Você pode ficar vindo aqui no site A cada uma hora você vem aqui E ganha 344 frações de Bitcoin Se você quiser De Litecoin Se você quiser ganhar Eu tô em busca de completar Um Litecoin Que é quase mil reais E, mano Ô, véi Você tá doido, rapaziada? Você vem aqui uma hora Um minutinho que você vem Quer tirar toda hora Pra fazer isso aqui Mano, fica na calada, rapaziada Essa aqui é a minha tática Vou falar pra vocês, véi Se eu tô falando pra vocês aqui É a boa, véi Se vocês não aproveitar É porque vocês é vacilão Vai no site Clica no link aí Vira referência E, véi Vai, todo dia, mano Rapaziada, é boba, véi A gente dá a cal Dá a cal Pra ganhar dinheiro E eles não vai, véi E se eu tenho Rift Draw, galera Você pode fazer Rift Draw Pra sua conta da Binance Etc Você vai ganhar, mano Você vai ganhar a nota, tá ligado, véi? Você vai tirar uma nota, rapaziada Só os bobos que não Querem ganhar dinheiro, véi Aí não ganha, né? Aí não tem o que fazer Não tem o que falar Beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra todos vocês, mano Se vocês quiserem também ganhar skins Eu vou fazer aí brevemente o formulário O cupom DNX lá no CSGO.net Beleza, rapaziada? Um grande abraço pra vocês Valeu, falou e fui Tchau Tchau